Música Presidente CCTL e a equipa, a Sorumalo, o vice-primeiro-ministro, o decolhia com a nova desenvolvimento, setor privado e a futuro. E a Sorumatone, vice-primeiro-ministro, coordenador assunto econômico e turismo no ambiente, Francisco Calboadilei, aprecia o setor privado, Sira, Nebe Durantane, Halao Canar e o setor econômico, Ewen. Também o governo se reforça plano no programa Nebe, uma Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Criaonam. Aprecia sair do setor privado, Sira, Durantane, Halao Canar e o setor econômico, Ewen. Ele é a vida empresarial, Halao, ministro, coordenador, assunto econômico, O realmente é parceiro e estratégico, Nébe, Halao Cani, Sivan, Sesei, Itel, Halao Canar, Halao Cria, Forra Noyem, Halao Cria, Halao Cria, Halao Cria, Saida, Halao Campe, Halao Cria, Halao Cria, Halao Cria, Halao Cria, Halao Cria e Indústria, Halao Cria, Halao Cria, Halao Cria, Halao Cria, Halao Cria, Presidente, já estou a ter nascido em programa de LIU e a área de dados, a área específica de Ida Nian. E agradeço a aprecia a TV, a CETA, a CETA e a CIRNIA, a operação nacional de idade e crescidão de organização, a organização nacional de Ida Fátima, do município. O governo pronto atua, apoia, não é parceiro da NB, a muito com o setor privado. Presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Serrano Hateten, CETL prepara o plano estratégico Batina-Limanian, no serviço a muito com o governo, rodearei desafios da NB, setor privado enfrenta e a cada município. O plano estratégico de 2 milhões de 2030, não é parceiro do governo, mas reforço o programa de Forças de Tevez. E o encontro com a Câmara Comércio, a motivação de lutar. A minha hora é de lhe amém o seu silêncio, o seu vice-premio-ministro. O ensa é de serviço a muito com o setor privado. A minha prontidão, a liderança da Câmara Comércio, em nome da estrutura automática, o empresário automática, o município agradece a sua silêncio em tempo automático, em motivação, em confiança e espera que a Catec vá em serviço de IEC, e a Mila nega, vice-premio-ministro, o meu s viaje-ministro de redação econômica, o meu acordo com as empresárias senhoras, o interesse nacional das desvoldas com a Sini Híria. o povo no Moris, o combate ao desemprego, o país é soberano, o soberano é politicamente, mas econômico é soberano. Durante a reunião do mandato, a comunicação com o governante, o governo resolve o problema, e o fato de tudo é problema, o país foi um problema, o país foi um, a fase da construção do Estado de Direito Democrático, a economia foi em começo, e também a situação política de abalo, a pandemia, e a gente tem que fazer o ataque, a governação, e a comunicação de água mal, e o voluntário de água feira, tudo se resolve. A gente aceita, a gente acompanha a minha visita, a gente vai visitar para os investidores, mas até os agricultores, porque o setor privado, a gente tem que fazer o problema, para a área de agricultura, e a gente fica no problema. E hoje, a informação já retou, a nossa excelência vice-primeiro-ministro. O presidente do CCTL nos informa, durante o CCTL, a visita para o município de Sira, não identifica o setor privado, o nosso desafio de UEM. O CCTL espera, o mandato do governo da Sira, para resolver o problema de Hireacnen. Lamberto da Silva, Jemen.